Pelo cão de lança querendo me agredir É o Highlander Vai fazer carão Vai passar a nova sensação Já peguei uma vez E quero de novo essa novinha safadinha Gostar de rolo doido Quer implicar comigo mas sabe não arrumar nada Calma bebezinha que eu mando na quebrada Calma bebezinha que eu mando na quebrada Pelo cão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quero me ver feliz É assim ó, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo porra Vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Mas minha buceta cê não vai comer de novo porra Vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta serão, vai poder me derrubar Que o gilã tá querendo me agredir Que me é feliz assim ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta serão, vai poder me derrubar Já peguei uma vez E quero de novo essa novinha safadinha Baixada e rolo doido Quer implicar comigo mas sabe não arrumar nada Calma bebezinha que eu mando na quebrada Calma bebezinha que eu mando na minha cara Pelocão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quer me derrubar Que me é feliz assim ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta serão, vai poder me derrubar Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta serão, vai comer demais Minha buceta serão, vai poder me derrubar Porra vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta serão, vai poder de novo e com Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta serão, vai poder me derrubar Pelocão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quer me derrubar Que me derrubar assim ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta serão, vai poder de novo e com Tchau, tchau